Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Linha aqui mais uma vez. Hoje, com as nossas correções, é continuar, finalizar, na verdade, para que possamos fazer uma boa prova. Nós vamos corrigir as páginas de geografia e história. Só que a partezinha de história é só sobre o aniversário de Teresina, que vocês receberam na agenda de vocês com o anexo. Então, bora lá. Vamos começar primeiro por geografia, que são as páginas do livro. Somente a 247 e a 248, que ficou para a aula passada, que nós fizemos na aula passada. E história, só a correção da atividade complementar sobre Teresina. Então, bora lá. Irmão gêmeo de menino surdo aprende língua de sinais para melhorar a comunicação. Olha que história linda, gente. O irmão aprendeu, mesmo sem ser surdo, para poder ajudar o outro irmão, gêmeos, no caso. Para conseguir interagir melhor com o Lucas, seu irmão gêmeo surdo são gêmeos, deveriam não ser. Ou os dois nasceriam ou não nasceriam surdos. No caso, cada um nasceu, o outro não. Interessante. Mesmo sendo gêmeos. Leonardo Duarte decidiu aprender a se comunicar pelos gestos. A iniciativa teve a colaboração da mãe dos meninos, a Maria Duarte, que colocou os dois em uma escola que ensina a linguagem de sinais em Porto Velho, Rondônia. Maria Duarte diz que, dentro de casa, a mudança é perceptível, até mesmo para disciplinar os meninos. Ela afirma que não trata Lucas de forma diferente dos outros, por ele ser surdo. Segundo informações do G1, Rondônia, o irmão mais novo dos gêmeos, o Luan, também passou a frequentar a escola para surdos. O garoto de sete anos também sentiu essa necessidade de se comunicar melhor com o Lucas. A professora dos meninos, a Rose, diz que a participação da família na vida escolar das crianças é fundamental para o aprendizado. E que todos podem ser o quê? Beneficiados. Não só o Lucas. Se vão ter que conviver, gente, tem que sim que aprender. Se até mesmo quando a gente não convive, é interessante aprender, imagine você convivendo com um surdo. Como é que esse surdo vai se comunicar com você se você não entende nada do que ele quer lhe dizer? Então, bem interessante essa história. Qual é a forma de comunicação que os irmãos de Lucas descobriram, aliás, decidiram aprender para se comunicar melhor com ele? Qual foi? Eles decidiram aprender a Libras, que é justamente a língua brasileira de sinais. Eu botei ele aprender um gesto. Não. Ali é uma língua, gente, viu? Que é Libras, que significa língua brasileira de sinais. É a linguagem dos surdos. Como as palavras são representadas nessa forma de linguagem? Aí sim, através de sinais. Por que é importante as pessoas conhecerem essa linguagem? Olha só, você pode ter colocado até diferente do que você colocou aqui, mas aqui vai... Vocês vejam se a resposta de vocês vai no rumo. Para poder o quê? se comunicar de forma mais eficiente com as pessoas surdas. Ou audição reduzida, porque, às vezes, a pessoa não é totalmente surda. Ela tem um pouco de audição. Mas ela não entende muito bem. Então, essa linguagem dos sinais é muito importante para isso, para essa comunicação. E aqui o nosso sistema Braille. Observe a imagem e responde o que se pede. O teclado de computador na imagem, olha só. Observe aqui. Tem um teclado comum, convencional, que nós conhecemos, mas tem esse aqui, olha. Que é justamente adaptado para quem? Para as pessoas com deficiência visual. Ele diz aqui, olha. O teclado de computador da imagem tem uma adaptação para a pessoa com deficiência visual. Qual é essa adaptação? Abaixo das teclas convencionais, que são essas que nós conhecemos, existem outras com apresentação no sistema Braille, que são os pontinhos que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, já falamos e refalamos. Enfim. Além de utilizar a fala, emitindo esse som, como a pessoa com a deficiência visual pode se comunicar através da leitura e da escrita? Já falamos. Utilizando materiais adaptados em sistema Braille ou em linguagem de computador, desenvolvida para essas pessoas. Gente, a linguagem de computador é as pessoas falando. Você diz que você é cego, no caso tem a deficiência visual, e no computador tem um programa que, em vez de você ver, que você não vai ver por questão da deficiência, você vai ouvir. E aí, depois daquela correção de geografia, saíram duas páginas, bem rápido, nós vamos para o quê? Para o texto complementar sobre o aniversário de Terezina, que foi como anexo para a casa de vocês. Na agenda. Vamos conhecer um pouco a origem da nossa cidade. Fique bastante atento, e faça a leitura do texto. Parabéns, Terezina, pelos seus 168 anos. 16 de agosto. A origem de Terezina é ligada diretamente ao rio Poti, que às margens desse rio havia um povoado, que depois seria levada à condição de vila, a do Poti. Como eu falei para vocês, Poti foi um dos primeiros bairros aqui de Terezina, famosíssimo. E tem vários pontos turísticos lá para serem visitados. Bem atrativo. Essencialmente formada por pescadores, logo era perto do rio, e pequenos comerciantes, era cortada por uma estrada, que ligava oeiras, que naquela época era a capital do nosso Piauí. Ligava oeiras à Parnaíba, um dos maiores e prósperos centros do Estado. A tia até já falou na aula anterior, que eu falei sobre Terezina, eu trouxe até esse texto também para vocês, e expliquei tudo isso. E aqui nós temos alguns pontos turísticos, que eu também coloquei lá. Aqui é porque faz parte da atividade de vocês, que é o troca-troca, eu trouxe o Encontro dos Rios, a Ponte Estalhada e o Teatro 4 de Setembro. E relembrando, que eu também disse, que tem vários outros pontos turísticos, não necessariamente só esse, aqui foram alguns que a tia trouxe. Vimos o hino de Terezina, está aí, risonha entre dois rios que te abraçam, rebrilha sobre o sol do Equador, és terra promissora onde se lançam, semente de um porvir pleno de amor. Do verde exuberante que te veste, ao sol que doura a pele a tua gente, refúgios cristalina em chão agreste, lírio ovalhado resplandente. Verde que te quero verde, verde que te quero glória, verde que te quero altiva, aliás, veste que te quero altiva, com um grito de vitória. Sempre eu pensei que isso aqui era verde, mas não é, veste, não é, gente? Isso aqui é o refrão. E eu falei também que o refrão é o quê? É uma parte da música que se repete por várias vezes. Várias vezes aonde? Dentro da música. O nome da rainha, altivo e nobre, realça a facerice nordestina. Na graça jovial que te recobre, Tereza eternizada, Terezina. Falei também da homenagem à Tereza Cristina. Olha só, por isso o nome da nossa Terezina. Cidade o quê? Generosa até esmorena. Olha como é o nosso povo. Honrado, alegre, acolhedor. A vida no teu seio é mais amena na doce calidez do teu amor. Novamente ele bota o refrão. Eu não vou dizer novamente que nós já falamos. Terezina, eterno raio de sol. Manhã de claro azul, do céu de anil. É esfruto do labor da gente simples, humilde entre os humildes do Brasil. Aí novamente vem o refrão. E aí nós vamos aos questionamentos em relação ao que a tia falou na aula passada sobre Terezina, ao que eu li agora novamente. Olha o que ele diz aqui. Hoje você conheceu um pouco da história da nossa cidade. Ouvimos o hino. Agora leia novamente o texto do hino da nossa Terezina e encontre nele as características que enaltecem a nossa cidade, escrevendo-a nos espaços abaixo. Qual é? Ele diz que ela é uma cidade generosa até esmorena. Ela é cristalina. Ah, tia, eu botei bem mais. Pode colocar. Aqui a tia escolheu uma. Ela era cristalina, ela é verde, só que não é mais, mas na música ele enaltece essa questão do verde. Então você poderia colocar. De acordo com o texto, dois rios abraçam Terezina. Quais são eles? Que rios são esses? Lá ele não fala, mas a tia já falou. É quem? O rio Poti e o Parnaíba. São os dois rios que abraçam a nossa Terezina. Marque um X na alternativa correta. Sol que doura a pele à tua gente. Significa que... Em Terezina, o tempo é geralmente nublado. Não mesmo, não é, gente? Em Terezina, o tempo é geralmente quente. Ok. O refrão do hino de Terezina exalta bastante a palavra verde. A palavra verde caracteriza, de fato, a nossa cidade atualmente, nos dias de hoje? A tia também questionou sobre isso. E por quê? Não, gente. Ela não possui mais esse título. Não é mais considerada cidade verde. E eu falei por quê. Quando a nossa Terezina foi construída, e lá no texto que eu trouxe para vocês, ele fala dessa questão do... Como é que se diz? Que ela foi planejada, como eu disse para vocês, como ela foi planejada, tinha todos os seus pontos, as casinhas, enfim. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram o quê? Destruindo as árvores. Para quê? Para a construção das coisas. E o que acabou acontecendo? Ela já não era mais uma cidade verde. Ela já não é mais. Então, ela não é mais considerada. Esse título já foi para outro. Quem é o atual prefeito de Terezina? Quem é o nosso prefeito? Vocês sabem? É o Firmino Filho. No espaço abaixo, existem alguns pontos turísticos de Terezina. Mais uma vez, falando, gente. Eu vou colocar alguns pontos turísticos, inclusive foram os que eu coloquei lá na imagem, mas vocês podem ficar abertos para escreverem o que vocês quiserem em relação ao ponto turístico. Não necessariamente precisam ser esses que eu vou colocar aqui. Olha só. O Troca-Troca, a Ponte Estaiada, o Encontro dos Rios, Teatro 4 de Setembro. Nós temos também o nosso museu. Aqui nós temos o nosso museu. Nós temos o nosso shopping, que não deixa de ser um ponto turístico. Nós temos o nosso parque, Potecabana. Então, tem vários pontos turísticos. Aqui a tia só botou quatro, os quatro que eu coloquei no texto, mas não necessariamente você precisa colocar esses quatro. Está bom? Observe essa estrofe. Observe essa estrofe abaixo. Cidade generosa até esmorena. Um povo honrado, alegre e acolhedor. A vida no teu seio é mais amena na doce e calidez do teu amor. Gente, aqui também tem várias outras características de Teresina. A tia naquela hora colocou só cidade generosa, mas ela também... A vida no seio da Teresina é o quê? Mais amena. Ela é doce. Doce e calidez do teu amor. Ali a tia botou só uma. Realmente a tia foi muito simples na hora lá da resposta. Então, você pode complementar também. Está bom? E aí, baseado nessa estrofe, ele faz a seguinte pergunta. Quem é essa cidade generosa? Por isso que a tia também colocou lá só generosa, que é uma das características, mas ele dá várias. Quem é? É a nossa Teresina. E, de acordo com essa estrofe, como é o povo de Teresina? Um povo honrado, alegre e acolhedor. Nós somos mesmo. Qual a parte do texto que se repete várias vezes? Escreva-o abaixo. A tia que botou ó é o nosso o quê? Refrão. Verde que te quero verde. Verde que te quero glória. Veste que te quero altivo. Vou errar, mas não. Sempre eu falava verde. Como um grito de vitória. E aí, ele pergunta. Como é chamada essa parte do texto que você copiou acima? Ela é chamada de? Refrão. Oitava. Represente, através de desenho, a poesia do hino de Teresina. Nesse caso aqui, é uma resposta o quê? Pessoal sua. Porque você que ia retratar um desenho dessa poesia que nós falamos aí, que é o hino de Teresina, que ele dá várias qualidades para a nossa Teresina, várias características. Fala da nossa cidade muito bem. Vamos só relembrar também uma coisa que eu acredito que esteja ou na revisão de vocês ou até mesmo na prova de vocês, em que a gente perguntou uma das primeiras construções da nossa Teresina. Que a tia falou também na aula passada de história, quando eu falei sobre o aniversário de Teresina, e eu disse que era o quê? A Igreja Nossa Senhora do Amparo. Os dois rios que abraçam a Teresina, o rio Puti e o rio Parnaíba. Como é o nosso povo, alegre, acolhedor, honrado? Como é a nossa Teresina? Ela é verde? Ela continua sendo uma cidade verde? Não. Não esqueçam disso. Porque depois diz assim, ah, a tia disse que é a cidade verde. Não. O hino, ele fala muito do verde, mas eu estou sempre deixando bem claro para vocês que não. Que hoje não mais. Ela já foi, mas hoje ela não é mais considerada uma cidade verde, justamente porque as árvores aqui estão bem mais escassas. ok? Então, é por hoje é só. Um beijo bem grande. Estudem, gente, que nossa prova está maravilhosa. É tudo que a gente estudou aqui também. Eu espero que todos tenham entendido. Beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.